O caso de hoje causou grande repercussão e ondas de choque por todo o mundo, principalmente no país onde aconteceu, a Rússia. Se você é sensível ao tema, recomendo Cautela, pois esse é um dos casos mais terríveis já contados aqui no canal. Uma história com o pior desfecho possível, mas que nos serve de reflexão e nos faz questionar sobre em quem podemos confiar a segurança de nossos filhos. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso da Babagalha. Essa história foi encontrada através da sugestão de alguns inscritos. Se você também tem alguma sugestão de um caso pouco conhecido como esse, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Não conseguimos atender todos os pedidos, mas sempre pesquisamos sobre eles. Se tiverem informações suficientes para fazer um roteiro, com certeza traremos aqui no canal para vocês. Vou falar sobre Djuchekra Bobokulova, mas para facilitar a minha vida, a chamarei de Galia, o apelido pelo qual ela era conhecida. Galia tinha três filhos, estava casada há 12 anos com um homem chamado Radmin, de 39 anos. Eles eram do Uzbequistão, país localizado na Ásia Central, mas já tinha algum tempo que Galia não vivia com um companheiro. Ela estava muito doente naquela época, frequentemente sofria de ataques e sua condição só piorou muito nos últimos meses, tornando-se até perigoso morar com Galia. Então, seu marido Radmin a deixou. Sem ter para onde ir, ela e seus filhos passaram um tempo na casa de diferentes parentes na região de Samarkanda, mas no ano de 2000, Galia foi registrada e internada em uma clínica psiquiátrica, onde permaneceu durante dois anos, fazendo tratamento até ser liberada. Todo mundo na região de Samarkanda, Uzbequistão, conhecia Galia. Ela era uma mulher estranha, para dizer o mínimo, mas existe uma explicação para seu comportamento. Ela tinha esquizofrenia. Galia estava registrada na clínica psiquiátrica local e tinha documentos médicos especiais. Todo mundo sabia disso. Por esse motivo, ela não conseguia encontrar o emprego. Seus pais a vigiavam e tentavam mandá-la novamente para a clínica psiquiátrica, já que sua condição estava se deteriorando gradualmente. Antes, não era tão perceptível, mas com o passar do tempo, piorou. Logo depois do divórcio, Galia partiu sozinha para Moscou e facilmente encontrou o emprego lá. Pessoas próximas disseram que ela não levou nenhum documento médico e não contou a ninguém sobre sua condição de saúde mental. Se em algum momento Galia precisou de atendimento médico na Rússia, provavelmente ela omitiu algumas dessas informações importantíssimas. Em Moscou, ela conheceu seu segundo marido, Muminov, também natural de Uzbequistão. Ele trabalhava como vendedor. Eles se casaram e viveram juntos por pouco mais de dois anos, até Galia descobrir que seu novo marido era infiel e eles se divorciaram. Galia costumava ir até Uzbequistão visitar sua família, pois além dos pais, ela havia deixado o filho mais velho morando com os avós e o mais novo com o ex-marido. Por esse motivo, geralmente no ano novo e em outros feriados, ela levava algum dinheiro para ajudar nas despesas. Em março de 2014, Galia conheceu um novo parceiro de 48 anos e concordou em ser sua esposa. Porém, no fim do ano de 2015, ela foi para seu país de origem para renovar seu passaporte e, ao chegar no Uzbequistão, descobriu que seu ex-marido tinha uma nova esposa e havia começado outra família. Ela foi convidada a se tornar sua segunda esposa, já que o casamento com múltiplas mulheres é permitido no país. Nessa época, seus filhos já estavam crescidos, com idades entre o final da adolescência ou o início dos 20 anos. Galia não aceitou e, no total, passou apenas 25 dias no Uzbequistão, voltando ao seu relacionamento com um homem até então desconhecido de 48 anos. Os pais da pequena Nasha, Vladimir e Ekaterina, mais conhecida como Katia, notaram sua mente instável, mas, de acordo com os relatos, eles acreditavam que seu comportamento, muitas vezes alterado, era causado por fadiga. Vladimir e Katia contrataram Galia como babá por indicação. Ela já havia trabalhado para outra família de Moscou e tinha as melhores recomendações. Amigas de Katia, a mãe de Nasha, disseram que ela jamais teria confiado sua filha a qualquer pessoa. Katia verificou o histórico de Galia em todos os aspectos. Ela prestava serviço para uma empresa especializada em fornecer profissionais para trabalhar como babá, já que, segundo informações, na Rússia, muitas pessoas famosas contratam Uzbeks para cuidar de seus filhos. Geralmente, essas mulheres cuidam muito bem das crianças e qualquer agência de cuidados infantis confirmaria isso. Na época dos fatos, ano de 2016, Galia já trabalhava para a família em Moscou há algum tempo. Por isso, Vladimir e Katia confiavam totalmente nela. Na verdade, mais do que isso, ela era considerada um membro da família. Mesmo assim, apesar da proximidade que se desenvolveu entre eles, Galia manteve sua esquizofrenia em segredo. Katia era contadora de uma empresa privada e Vladimir era programador. Por isso, a pequena Nasha ficava o dia inteiro aos cuidados de Galia. Depois que a menina nasceu, em agosto de 2011, o casal alugou um grande apartamento com dois quartos para que todos tivessem espaço suficiente, inclusive Galia, que precisava dormir na casa da família para dar suporte à Nasha durante a noite. De acordo com conhecidos, Galia cuidava de Nasha como se fosse sua própria filha. Amigos da família disseram que a babá cuidava da criança mais ou menos desde que ela tinha um aninho. Complicações durante o parto afetaram seu sistema nervoso central e ela não conseguiria andar sem ajuda. Em 2012, ela foi diagnosticada com epilepsia multifocal sintomática, distúrbios motores e função mental prejudicada. Sendo assim, Katia, a mãe de Nasha, simplesmente não conseguia dar conta de tudo sozinha. Em 29 de fevereiro de 2016, em cenas que chocaram o mundo, uma mulher vestindo haidja gritava pelas ruas de Moscou. Eu odeio a democracia, sou uma extremista. Vocês eliminaram tantos de nós, vou explodir tudo. O dia do juízo final chegará em um segundo. Repentinamente, ela tirou uma pequena cabeça humana de um saco e caminhou em direção à estação de metrô, sacudindo a cabeça. Essa cena horripilante durou aproximadamente uma hora antes que a mulher fosse detida. Não houve justificativa para essa demora. As autoridades a encaminharam para uma delegacia de polícia para ser interrogada. A mulher foi identificada como Duthekra Bobokulova. Sim, Galia. Aleksandra Chuvalova, estudante da capital e testemunha ocular, disse Quando cheguei perto do metrô, vi uma mulher andando na rua. Eu podia ver que ela tinha cabelo nas mãos ou algo assim. Ela estava agitando aquela coisa e gritando algo, desenhando algumas formas no ar. Ela estava vestida inteiramente de preto. De repente, percebi que não era uma peruca como pensei inicialmente, mas uma cabeça. Por isso o sangue pingava em seus sapatos. Eu parei, fumei um cigarro, tentei fazer minha respiração voltar ao normal, porque eu estava muito chocada. As pessoas fugiram dela. Vi cinco pessoas fugindo. E ninguém tentou impedi-la, nem os seguranças de um café, nem de uma loja. Um dos guardas que a viu, correu para o prédio para contar a alguém, mas não tentou fazer nada. Outra testemunha ocular disse Ela chegou à entrada da estação de metrô com uma bolsa vermelha, da qual tirou a cabeça. Ela caminhou pela rua por um longo tempo gritando, mas ninguém a desafiou. Todos estavam com medo e perplexos demais para agir. As pessoas temiam que fosse um ataque terrorista. Imagens dramáticas mostram o momento em que a polícia correu em direção à mulher e a derrubou no chão. Um verdadeiro caos, com carros de polícia e ambulâncias chegando ao local e algumas pessoas gritando, ataque terrorista. Alguns meios de comunicação relataram que ela gritou a la rua Kibar, frase árabe que significa, Deus é o maior, e ameaçou-se explodir. A estação de metrô ficou fechada para passageiros por algum tempo por precaução, mas nenhum explosivo foi encontrado com ela. Enquanto isso, os serviços de emergência já haviam sido chamados para um apartamento próximo em meio a relatos de fumaça preta saindo das janelas. Os bombeiros chegaram ao local por volta de 9h40, resgataram quatro pessoas e mais ou menos às 10h05 o fogo já estava extinto. Porém, o apartamento estava quase completamente queimado. Posteriormente, algemada e escoltada por policiais armados, Galha foi levada ao apartamento onde o crime aconteceu. Segundo uma fonte polícia, sozinha o quarteirão, a entrada e o apartamento. A mulher foi vista conversando com a polícia e parecia entender onde e por que ela estava no local. Dentro do apartamento, no quinto andar, Galha confessou e disse que primeiro incendiou o imóvel, depois estrangulou Nastia, de apenas quatro anos, antes de cortar sua cabeça com uma faca de cozinha. Os restos mortais da menina foram deixados em seu berço. Ela ainda usava roupas de dormir. Ainda no apartamento, Galha disse, Eu vim aqui, tirei minha saia, joguei uma lata de lixo, troquei para o que vestimos para rezar. Uma voz me disse para usar isso. Quando Galha estava deixando o local, uma mulher na multidão gritou, Você matou uma criança, sua cabeça precisa ser arrancada. A polícia tentou acalmar a mulher enquanto a acusada era colocada em uma van policial. No entanto, apesar das palavras proferidas pela assassina, as autoridades não encontraram ligação de Galha com grupos extremistas. Os parentes de Galha foram interrogados em um vilarejo na região de Samarkanda, no Uzbequistão. Seus pais e seu ex-marido foram chamados para dar depoimento e passaram o dia inteiro na delegacia. Na manhã seguinte, o interrogatório continuou. Um policial disse que os parentes estavam chocados com o crime, mas não ficaram surpresos devido ao histórico de problemas psiquiátricos da mulher. Eles sabem muito bem por que Galha fez isso. Ela não estava em plenas faculdades mentais há muito tempo. Na verdade, todos que a conheciam ficaram surpresos por Galha não ter feito nada parecido antes. Os canais de televisão da Rússia concordaram em não divulgar as imagens horríveis da cena do crime dentro do apartamento. Porém, um vídeo que foi divulgado mostrava a mãe de Nastia, Katia, desmaiando ao ouvir a terrível notícia. Ela foi levada ao hospital inconsciente, onde após acordar, teve que ser consolada por amigos e parentes. É claro que os pais não sabem responder por que Galha fez algo tão horrível. O que aconteceu simplesmente não faz sentido. Como foi possível conviver com a criança por tanto tempo e depois incendiar a casa e matá-la sem motivo? Os pais ficaram surpresos quando viram as fotos perto do metrô e as vestimentas dela, porque ela não era muito religiosa. Dizia-se que Galha rezava em silêncio para não se exibir. Todos pensavam que ela amava Nastia como sua própria filha. Ninguém imaginava que algo assim pudesse acontecer. Uma amiga do casal acrescentou O estado dos pais não pode ser descrito em palavras. É uma dor terrível para a família. Katia está muito mal. Não sei quanto tempo vai demorar para ela superar isso. Os pais haviam levado Nastia para tratamento na China e estavam economizando dinheiro para realizar cuidados posteriores na Alemanha. Eles disseram à polícia que a babá Galha trabalhava para eles há 18 meses, enquanto alguns disseram que ela trabalhava lá há pelo menos 3 anos. Para os investigadores, Galha disse que não queria se esconder da polícia e pretendia chamar a atenção máxima para o que ela fez. Ela não pretendia incendiar o apartamento para destruir provas. Só queria que os pais soubessem quem havia matado sua filha. O que ocorreu entre 8 e 8h40 da manhã. Galha tinha uma autorização de residência válida para a Rússia, mas trabalhava ilegalmente, pois segundo a polícia, não tinha autorização de trabalho. Galha chegou a ser suspeita de manusear elementos explosivos no apartamento que estava em chamas, mas posteriormente descobriram ser apenas o líquido inflamável que ela usou para incendiar o apartamento. As autoridades acreditam que ela não foi a instigadora do crime. Ela confessou, mas a polícia procurava por um homem misterioso que evidentemente teve um relacionamento com ela e é suspeito de radicalizá-la. As investigações descobriram que esse homem a visitou no apartamento da família no dia do crime. A polícia de Moscou emitiu um mandado de busca em nome de Mamor, que chegou a ser considerado como foragido. Uma teoria é que a mulher mentalmente doente tenha sido explorada por um homem ou homens que ela conhecia. Acredita-se que ela teve uma séria discussão com seu atual parceiro ao telefone no dia anterior ao assassinato. Em interrogatório, um parente de Nasha disse que Galha se casou com esse homem durante uma viagem ao Uzbequistão há cerca de 18 meses. Depois disso, ela mudou seu comportamento drasticamente. Ela começou a usar haidja e a fazer longas orações em seu quarto. Antes, ela não era religiosa e usava roupas comuns, mas quando saía do apartamento, ela sempre colocava um haidja. A mãe de Nasha, Katia, tratou a mudança do comportamento da babá com compreensão. Era a religião de Galha, mas percebeu que ela estava discutindo com o novo parceiro ao telefone com muita frequência recentemente. No dia anterior ao assassinato, eles tiveram uma discussão particularmente alta, que Katia até pediu a Galha para ir mais devagar. Esse parente negou que Katia tivesse notado algo suspeito no comportamento da babá. Se algo estivesse errado, Katia não perderia esse momento. Ela é uma mulher astuta. Ela notaria. Galha, de 39 anos, foi acusada de homicídio de um menor, o que acarreta uma pena máxima de 25 anos de prisão, além de incêndio criminoso e denúncia falsa de explosão. Ela se declarou culpada de todas as acusações. O promotor responsável pelo caso disse que, em resultado, os promotores pediram que ela fosse encarcerada em uma clínica psiquiátrica de alta segurança. A investigação concluiu que Galha praticou o crime para vingar o bombardeio aéreo de Vladimir Putin contra muçulmanos na Síria. Por falta de evidências, acredita-se que ela agiu sozinha e não teve cúmplices radicalistas. Em 27 de abril de 2016, outros exames psiquiátricos foram concluídos e seus resultados não foram divulgados sob o pretexto de manter o sigilo da investigação e o sigilo médico. Galha não compareceu ao tribunal porque foi declarada mentalmente incapaz e precisa de tratamento compulsório. Em 25 de maio do mesmo ano, o Tribunal Distrital de Moscou realizou uma audiência após a qual o juiz estendeu a detenção de Galha até 29 de julho de 2016. A prisão foi estendida até 29 de outubro do mesmo ano e então até 4 de abril de 2017. Devido ao seu estado psicológico, sua prisão necessita ser revisada a cada ano até que ela não seja mais considerada um risco para a sociedade. Até os dias de hoje, Galha continua internada em uma instituição psiquiátrica. O comissário de direitos das crianças da Rússia, Pavel, chamou o assassinato de monstruoso e inexplicável, pedindo aos pais que verifiquem cuidadosamente o estado mental das babás quando forem contratadas. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto